A Luma, para mim, é o começo de uma nova vida. Para mim, ela veio no momento certo da minha vida, no momento que eu estava pronto para amar de novo. Ela é diferenciada, apesar de uma diferença de idade que eu tenho com ela, e de maturidade também, nada disso importou. Ela consegue trazer uma felicidade para mim, um carinho que eu não conseguia ter há muito tempo. E isso para mim é muito importante. E além disso, eu vejo nela e me espelho nela pela sinceridade que ela tem, pela pessoa que ela é, por tudo que ela lutou para ser feliz. Tenho bastante garra pela história da minha família, de conquistar as coisas, tenho bastante alegria. Procuro estar sempre bem para fazer as coisas. E tento sempre melhorar, né? Ser melhor como pessoa todos os dias e ajudar quem eu posso. Eu sou uma pessoa descontraída, alegre, ao mesmo tempo séria no trabalho e profissionalmente. Davi é uma pessoa maravilhosa, sim. Tive contato com ele desde a infância. Então sempre o admirei muito como pessoa e filho, porque como a gente passou a infância junto, eu tive muito contato, conheci muito a pessoa, assim, sem ser hoje o meu namorado, meu marido, meu amigo, sabe? Gosto muito de amizade, gosto muito de família. Sou muito família, sou pai de uma criança de 7 anos, minha filha. Adoro ser pai. E ele tem um coração muito grande, uma pessoa muito boa, ajuda quem pode, é super sincero, sempre está tentando fazer o melhor. Eu sou uma pessoa sincera, sou uma pessoa fiel, de vez em quando um pouco assertivo e grosso com as pessoas. Mas sempre tentando ser o próprio, né? Você falar a verdade, sempre tentando fazer o bem para as pessoas. Acho que eu me apaixono cada vez mais por ele, pela pessoa que é, sabe? Todo dia eu descubro uma pessoa diferente que me orgulha. Eu conheço ela desde que praticamente nasceu. A mãe dela é a melhor amiga da minha mãe desde os 10 anos de idade. Só que tinha uns 10 anos de diferença, então, enquanto eu estava brincando de boneca aos 8, aos 18 ele já estava ingressando na faculdade e pensando em planos de vida, sabe? Eu pensando em brincar. Eu era amigo do irmão dela também, então, aqui está mais ou menos a minha idade. Quando ela nasceu, estava muito presente, ela cresceu lá em casa, lá em casa tinha uma piscina, ela ficava sempre brincando, era aquela criança sempre animada, sempre estava junto com a gente, querendo brincar com a gente. Então ele mudou para São Paulo, mudou de país, ficamos uns 15 anos sem nos ver. E acabou por oportunidade de trabalho e outras coisas da vida, ele voltou para o Rio de Janeiro. E a gente se reencontrou no casamento do meu irmão há uns 4 anos atrás. Num primeiro momento despertou só uma amizade, depois foi amadurecendo isso e despertou uma paixão do nada. E realmente me fez voltar a amar alguém. Depois de quase um mês a gente se encontrou no show do Black Eyed Peas, lá no Rio. E aí rolou o primeiro beijo, assim, meu presente de aniversário, que foi em outubro. Bom, a decisão do casamento para mim foi bem natural, foi bem tranquila. Nós moramos juntos já há quase 2 anos. Isso serviu muito para a gente se conhecer melhor. É diferente de namorar, né? Assim, a gente estar junto, morando junto aqui no estado, separado da família, nos fez unir muito. A gente está muito unido. Tem a filha dele também, que é daqui, né? Então, além dele, eu ganhei outro presente, que é a minha tiaada, que é uma graça. Sou apaixonada por ela. Falar dela é difícil, né? Para mim ela é tudo. Ela realmente é a pessoa mais importante da minha vida. E ela aceitou muito bem a Luma. Desde o início, as duas se amaram. Assim, antes de saber que eu estava... Antes da gente namorar, as duas já eram super amigas. Ela com... Minha filha tem uma percepção muito bacana. A criança é perceptiva, né? E viu nela uma pessoa muito boa. Então, elas se deram muito bem. Brincavam juntas. E foi muito bacana essa transição, quando ela descobriu que eu estava namorando a Luma, e que a gente ia casar, ela ficou muito mais feliz, ela ficou muito contente. Ela gostou dessa união. E, com certeza, isso ajudou muito para dar certo. E a gente foi vendo o tipo de relação que a gente estava construindo, sabe? A base, o amor que a gente estava conseguindo, a paz dentro de casa. Então, acho que tudo isso foi natural e influenciou muito, sabe? Na decisão da gente oficializar. E, claro, eu tive que fazer uma cerimônia para pedir ela em casamento. Levei ela para jantar, me ajoelhei no restaurante. Ela começou a chorar e eu não sabia como reagir, porque ela estava ajoelhada, ela chorando, ela não respondia. E aí eu falei, você quer ou não quer? E foi engraçado, assim, foi bacana, foi engraçado. Acabou que ela aceitou e a gente realmente formalizou. E, digamos, no dia seguinte para toda a família, contando, foi muito bacana. A festa, né, vai ser muito mais uma comemoração com quem a gente gosta e deseja as melhores coisas pelo amor, sabe? É como se fosse um aniversário. É só um ponto a mais de partida para realmente celebrar e marcar essa data e continuar seguindo a nossa vida, construindo como a gente tem construído há dois anos. A gente está há três anos juntos, mas morando juntos há mais ou menos dois anos. Então, acho que a gente está trilhando o caminho para construir esse relacionamento melhor. Para o resto da vida, se Deus quiser. Fio, eu queria dizer que eu te amo muito. Esse é o amor da minha vida. Que a gente continue a construir a nossa vida com essa base, com esse amor, com essa cumplicidade de união. E que o meu desejo continua sendo que eu não venha só essa vida para ser o seu amor, sabe? Que a gente venha todas as vidas juntos. Que a gente fique velhinho, junto, gostoso, com muita união. Te amo. Obrigada por me fazer melhor todos os dias. Luma, sei que às vezes a vida não tenha sido muito fácil para você e que existem muitas dificuldades, mas faz parte. Eu espero realmente fazer parte da sua vida daqui para frente e estar junto com você nos momentos fáceis, nos momentos felizes e nos momentos muito difíceis. E quero estar sendo o seu apoio, quero ser o seu companheiro, o seu amigo e, com certeza, o seu amor para o resto dessa vida. Então, eu te amo muito e falo de coração. E realmente quero casar com você, estar junto com você, até o que Deus quiser.